Aqui é a boca do ovo Melhor ovo de Taguatinga do Mercado Sul se encontra aqui Paraíba ovo É aqui mesmo Aê! Taguatinga Taguatinga Sul Distrito Federal Feira do Mercado Sul Dia de quarta-feira É só qualidade É o melhor ovo da praça Que é o melhor ovo da praça Paraíba do ovo Aqui em frente A igreja Filadélfia Pode chegar aqui Aqui, é aqui mesmo Qualidade e preço Tem desconto E se for meu amigo Vai ter desconto É o paraíba do ovo Isso, é aqui mesmo É nóis Aí pessoal É a feira do Mercado Sul Você tem cadeira Aqui em frente a CSB6 CSB7 Tem roupas Perfume Peixe, camarão Tem de tudo aqui na feira do Mercado Sul Mostrar aqui pessoal Distrito Federal Que a ver pessoal não sabe que tem essa feira Mas vai ficar sabendo aqui agora E aqui você vai nascer na rua E vai encontrando aqui Você aí que tem uma cadeira especial para sua varanda Sua chácara Nessa feira do Mercado Sul você vai encontrar tudo Temperos É o tempero Aqui é o tempero caseiro Alho sem sal Alho com sal Alho poró E aqui você vai ter os pacotes de verduras Legumes Ô meu amigo Como é que está aqui o pacote desse? Dois Reais Qualquer pacote Aqui é barato Aqui é barato Aqui você vai encher a sacola E aqui tem rapadura Tem queijo Só coisa boa Polvilho Sequidos aí Queijo Da Serra Canastra Pelo volando desidratado O melhor hein Castanha De caju Castanha do Pará Gegelinho É a feira do Mercado Sul Aqui em Taguatinga Clube do 200 Taguatinga Sul Em frente ao Clube do 200 Exatamente Muito bem Tem grenó Tem banha É E ali é para amanhã o que? Oi Amanhã o queijo Eu ralo de ralar o queijinho O queijo Na hora Você compra o queijo aqui E já rala E vai fazer o pão de queijo Delicioso Não é isso gigante? Tem o queijo Tem o polvilho E tem o ouro também Para fazer o pão de queijo Olha Também Ovos Rapaz O homem Vem tudo aqui É aqui na feira do Mercado Sul Tá Guatinga Tá Guatinga Sul Feira livre aqui Quarta-feira Que você precisar É peneira Panela Tábua Cozinha Churrasco Culher de pau Mel de abelha Ovos Ovo de caipira Falou gigante Linguiça Suína Banha Estou aqui fazendo a reportagem A melhor do Derex Tamo junto Maravilha Aqui em frente ao clube Dois duzentos Perfeito Tem ovo de duas gemas Aí meu gigante Duas gemas É garantido mesmo Duas gemas Carinha botou e morreu Meu rei Ó Maior de Brasília Vem quantos Vinte reais Vinte unidades Vinte unidades Por vinte Vinte reais É um real de idade Então a gema Sai por cinquenta centavos É Valeu gigante Aqui na feira do Mercado Sul Tem cocada Ô minha querida Essa cocada aqui é como O preço da bandejinha Oito reais São quatro cocadas Sai dois reais Morango Doce Doce de leite Doce de goiaba E aqui Ovos Caipira Caipira do bom Sai quanta A dúzia Doze Doze reais a doze Então um real A unidade É Aqui você vai encontrar Do melhor Aqui nessa banca Fazendo aí Reportar aqui Colocar no Instagram É Certo meu bem Obrigado hein Aqui É a feira do Mercado Sul Aqui ó Você vai encontrar O melhor feijão Da Bahia Boa Jesus da Lapa Feijão Andu 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 Feijão andu ó Quanto é que tá o Quanto é que tá o 25 reais 25 é o quilo A bomba boa da Bahia De bom Jesus da Lapa Rapaz Bom Jesus da Lapa Só tem coisa boa Aliás a Bahia Só tem coisa boa Por isso que eu sou baiano É Só que na presta é os baianos Viu senhor Só que na presta é os baianos Agora as baianas é boas Viu Olha aí Olha aí ó E o milho aqui tá quanto? Tá na unidade E você já Mói também? Mói é 16 do quilo O quilo E tem pão môia também De sal, de doce e temperado É aqui no Mercado Sul Aqui na feira Itacoatinga Sul Você vai encontrar do melhor Você quer fazer uma canjica Você quer fazer um curau Vem aí que ele pode Na hora E já Organiza E aqui Pimenta do reino Já moída na hora Aqui Também a barraca Aqui do Do fermento Tem fermento aí não Só tempero Rapadura E quanta é rapadura dessa? Vinte e dois Dois quilos Dois quilos de rapadura Por vinte e dois Tá barato demais Aí ó Todo tipo de tempero Essa raiz aqui é o que? Essa raiz Tem arueira Babatimão Rabo de tatu Rabo de tatu O babatimão é cicatrizante É cicatrizante É cicatrizante o babatimão E aí tem todo tipo de tempero aqui Tem mel da Bahia também Olha a maravilha Tem mel baiano Mel da Bahia O melhor do Brasil Rapaz Rapaz É a feira do Mercado Sul aqui Polpa de fruta Essa polpa de Sessem e nove centavos é qual? Goiaba Goiaba E de manga tá quanto? Manga tá catorce Manga tá... Amolador de faca meu rei Faz isso Você pega ele aqui ó Coloca ele aqui abaixo Te dou Aí passa a faca no meio dele Vai comendo o asco da faca Faca de cozinha Faca de mesa Qual o valor desse amolador? Trinta reais e ganha uma peixeira Dessa daqui ó Caramba então é Tá bom demais Já leva a faca E aí Tá levando a faca É É maravilhoso Muito bom Maravilha aqui ó E é simples Bota na pia Tem a ventosa aí Vai segurando a pia aí Beleza E passa o cartão do BRB Que aqui já tá aqui E aí chefe Tudo bom? E aí meu bachão Bora, bora, bora É a feira do mercado Bacinha de abacaxi Dez reais aqui ó Dez reais Dez reais Dez Dez E o milho tá quanto? Dez na bacia também Dez na bacia Três Aqui dá pra fazer À vontade aqui ó E essa bacia aqui é quanto? Dez também? Dez também Aí tem queijo Como é que tá a melancia gigante? Aí tem de dez Tem de cinco Banho de dente E pode comer aqui mesmo né Se quiser pode comer aqui Daqui a pouco vou comer ó Melancia Matinal Aqui a barraca do tempero Os remédios E aqui tudo melhor Pra que Alho, açafrão Você vai encontrar aqui Tudo melhor Aqui já tô comprando aí Três milho Abacaxi Aqui ó Aqui ó Aqui a feira do mercado sul Aqui você compra barato Hein? Ei, ei Ei, ei Pra merdar teu preço Você vai pagar agora O que é que você tá vendendo aí gigante? É bacaxi Quanto é que tá aí ó Bacaxi Dez reais Quatro por dez Olha Três por dois Três por dez E três por vinte Rapaz Esse daqui é É do grande É o atacadão É o atacadão E a gente continua aqui no mercado sul Três sicórias aí? Três sicórias Tá quanto sicórias? Três reais Eu vou querer uma sicórias Você sabe que sicórias É escarola, né? É É escarola Vou querer Faz duas por cinco aí não Você vai fazer duas por cinco não? Faz duas por cinco, mulher Pronto Aqui não Falta é Tempero, hein? Tempero de qualidade E moia a pimenta também na hora, hein? É alho Tem tudo aqui Não vim daqui, mano Legal Ô rapaz Maravilha Valeu, gigante Vamos lá Essa é a feira do mercado sul A feira do mercado sul aí, ó Paraibinha, hein? Paraibinha Maravilha Como é que tá a banana aí? Cinco reais é um monte, padrão? Caramba Só cinco Só cinco Um monte aqui 4,99 Bananas, prata Abaixou Abaixou Acabou de abaixar Aí, ó Rapaz Aí, sim Olha aí, ó Ó o mamão Ó o mamão Aqui é o mamão top Mamãozão top Como é que tá essa bacia aí? Dez reais a bacia Dez reais a bacia Três Três, hein? Três unidades Dez reais Tá quanto a mexerica? Quinze reais a duas Quinze reais a duas Dez a mexerica, hein? Quinze, né? Vou pra rodinha Dez ou prega? Dez 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 Não, isso Não pode ser Você me dá uma duas Depois você me dá uma duas aí Jovem Mexerica tá com Quinze reais Quinze reais uma duas Tá bonita, hein? Aqui a mexerica Laranja Como é o nome do bicho? Melchirica 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 Rapaz Se fosse no mercado principal de São Paulo Tava sem a dúzia Olha, eu quero Eu vou pegar ali Ô jovem Vocês podem Você escolhe a dúzia pra mim? Quinze por dez Quinze por dez Quinze por dez Daquela lá, né? Isso, aí aqui é dez a dúzia Escolhe a dúzia pra mim aí, por favor É laranja, é melchirica, é mexerica Banana prata Banana prata Tá quanto a banana? É dez a pica zona Aí E essa é laranja, é baía aí? É a baía também Cortada E essa tá como? Faz quatorze quilos Quatorze quilos lá E tem a lima também Rapaz, o homem tem tudo aqui E aí Beleza, rapaz Tô aqui fazendo Uma divulgação Rapaz Hoje tá movimentado aqui, né? Começou o mês O pessoal tá com dinheiro no bolso Com vontade de gastar O pessoal tá com dinheiro no bolso Tá como o quilo desse queijo? 40 quilos Queijo curado aqui E o mamão, como é que tá aí, jovem? Dá 10 a baciada 10 a bacia, 3 E ali a peça, 5 reais Aí Tempera Manga, mamão Meixa Pinha Que você prestar aqui Faz grande, quanto é que tá a pinha? A pinha tá 3 por 20 E a outra tá 4 por 20 3 por 20, 4 por 20 é essa maior, né? Ah, 4 por 20 é isso aqui, né? 3 por 20 Ah, 3 por 20 que é lá Beleza E aí E aí Tá faltando tudo aqui, ó, né? Eu terminei de comer um que eu abri, ó, antes de ontem Tem-se no provolão gostoso Quanto é que tá esse provolão, diga aqui Esse tá 23, tá na promoção 23 reais Tá bom o preço, né? É, é 25, geralmente É, tá bom o preço Obrigada, meu bem E o quilo do requeijão tá quanto? O requeijão tá 53 reais o quilo Beleza Finaliza aqui, mãe E mais, minha querida? Beleza, meu bem Aqui é o rei das panelas Quanto é que tá essa frigideira aqui de... É total 210 210 Rapaz Qual é o tamanho dela? 50 50 Isso aí pra fazer um arroz, um carreteiro aí É top demais, rapaz Mercado Sul Obrigada, tá? Mais tempero Aqui não falta tempero, hein? Ovos Ovos Duas gemas A menina do pastel não veio nem o outro Peguei, já vendei o outro Garrafa de café logo cedo Saí com uma garrafa vendida Eu vou ter aí Quanto é que tá o... A... A melancia? Rapaz, é 20 Tia Thaia, vou te fazer sete É, né? Rapaz, tava barato De 20 pra valer sete É, tá Então, tá sete Vou fazer oito milho Fabiana Você quer comer, amigo? Madura, verde, de vez Fala gigante Bom Beleza Opa Como é que tá essa canela aqui? A canela tá corretamente Aqui é a palpita ou não? Não, é colorado É colorado E aí 3 3 3 Obrigado.